E aí, qual vai ser? Agora sou eu e você, meu gostoso Opa, na boca Pegou, isso é um filho de rapariga mentiroso, rapaz Bota a defesa, cabroquento Toma aí na cabeça Toma na boca, rapaz Extrai um dedo Boba da peste, essa aqui magoou Pé do vidro, filho Ele tá pegando o impulso, tá peste, tá Batei nem tudo agora É perigo, aqui é loucuragem Vou pegar ele no cocão, tá ligado Aí ele vai dar um cocão, ele vai dar um cocão Aqui no queixinho, no queixinho Me ajuda Isso aqui é brincar Pegar na boquitinha Olha só, que delícia Pancada de dar em ladrão, viado É pancada de dar em ladrão isso aqui, velho Eu não perdoa não, hein, parceiro Quem perdoa é God Ninguém quer separar dessa briga Cheguei, cheguei Papo na boquinha de cagate Não para não, é para só quando matar mesmo Fira pra ver aqui também Eu não perdoa não, é para só quando disseram